Duas crianças gêmeas de um ano e cinco meses morreram esmagadas por um fogão na tarde da última quinta-feira em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. A mãe dos bebês, Samara Stephanie Santos de Deus, de 20 anos, foi presa suspeita de abandono de incapaz. De acordo com a PM, a mulher teria deixado as duas vítimas sozinhas em casa para levar os outros dois filhos para a casa da avó para almoçar. Quando retornou três horas depois, a mãe encontrou os dois bebês debaixo do fogão e sujos de óleo. A substância estava em uma panela em cima do fogão e não estava quente. O pai das crianças disse que estava trabalhando e que tomou conhecimento do fato ao retornar para casa. Para a polícia, Samara afirmou que só deixou as crianças sozinhas em casa porque não conseguiu contato com ninguém para tomar conta dos filhos. A mulher foi levada para a delegacia e deve ser transferida para o presídio feminino de Vespasiano até a audiência de custódia.